Fala pessoal, fazendo um tutorial agora aqui para vocês das iscas chinesas, isca importada da China. Vamos falar sobre elas aqui, se é boa para pescar. Então vamos começar pela zigue-zarinha. A isca zigue-zarinha é uma isca muito boa para trairão e tucunaré. Quando você comprar uma isca chinesa, você vai estar ciente que essas garateias não são fortes. Essas garateias vêm só para peixinho de 1kg no máximo. Peixe de 2kg para cima deixa isso aqui abertinho, tá certo? Isso aqui acabou de chegar para mim, são tudo zigue-zarinha. Essas placas que estão na sacolinha, são zigue-zarinha. E agora eu vou mostrar uma outra que chegou também. Eu vou deixar o link embaixo onde eu estou comprando elas. Se algum pescador gostar, aí você pode estar procurando elas. Vou deixar o link de cada isca debaixo. Essa aqui é uma isca de hélice. Essa isca é muito boa, boa demais. Ela vem trabalhando essa hélice aqui, deixa eu ver se vai dar para mim. Deixa eu ver se vai dar para mim mostrar. Essa hélice gira. E ela vem na água girando. Se você vem puxando mais rápido, ela sobe. Então, trairão, tucunaré, qualquer tipo de peixe, pega nessa isca. A garateia dela é um pouco melhor, só que ainda não é da boa. Se ela fosse 3x, um pouco mais gosta, ia ser melhor. Ela mexe muito esses anzolzinhos da garateia. Essa aqui é uma popzinha também da China, eu troquei a garateia dela para pescar. Você pode ver que ela já está meio arriscada de peixe. É uma popzinha que você tem que trabalhar ela bem lento, porque ela é muito leve, né? Ela é muito pequena, não é igual com as popper Vulcã, popper Hum. Ela trabalha leve, levezinho, superfície, mas é uma isca que atrai muito peixe. Essa garateia é uma garateia vermelha. Ela está meio acabadinha, mas pensa uma garateia boa. Já peguei um pouco melhor de 3kg aqui. Essa aqui é a isca lambari articulada, né? Essa aqui é uma lambari popper, mas não popa. Ela vem meia água, vem cançando. Às vezes dá uma subidinha, uma popadinha, mas é pouca. E essas zig-zaginhas vêm trabalhando na zara mesmo, na zig. Então, eu vou deixar para vocês o link de cada uma aí. E futuramente eu vou estar trazendo um vídeo ao vivo. Não estou gravando ainda, porque a minha câmera de cabeça não chegou ainda. Eu ia fazer os vídeos para vocês aí, mas vou deixar os links de cada isca dessa aqui para vocês. E vou deixar as fotos também dos peixes que eu estou pegando, para vocês verem o tamanho dos biternos. E aí 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 Obrigado.